O primeiro vídeo da série Ideias Brasileiras em Lógica é dedicado ao professor Newton Carneiro Afonso da Costa, expoente da Escola Brasileira de Lógica. Curitibano, nascido em 1929, da Costa foi professor e pesquisador em diversas universidades brasileiras e no exterior, além de ter pavimentado o caminho para o trabalho em lógica no Brasil, ter formado diversos pesquisadores e colaborado com acadêmicos ao redor do mundo em décadas de trabalho. Professor Newton tem diversos trabalhos publicados com reconhecimento internacional em Filosofia da Ciência, Fundamentos da Física e Lógica. No meio dessa miríade de trabalhos relevantes, destaca-se a sua abordagem original da lógica. O paradigma resultante das concepções originais desenvolvidas pelo professor Newton foi denominado pelo filósofo Milo Queçada, em 1976, de Lógica Paraconsistente. Desde então e ao longo das últimas décadas, tal lógica tem sido desenvolvida por estudantes diretos e indiretos do professor e por diversos colaboradores. Mas o que é lógica paraconsistente? Antes de explicarmos os sistemas desenvolvidos por da Costa, fazemos um esclarecimento. Existem uma grande família de lógicas que podemos chamar de paraconsistentes. E essas lógicas possuem diferentes motivações e funcionam em diferentes contextos. Porém, vamos, nesse vídeo, nos concentrar na formulação original desenvolvida por da Costa. A lógica paraconsistente é uma lógica não clássica. E, portanto, ela rejeita uma família de princípios de uma certa tradição filosófico-matemática. E quais são esses princípios da lógica clássica? Para uma resposta autocontida, ainda que parcial, precisaríamos de uma série extensa de vídeo. Mas, para os propósitos deste vídeo, basta esclarecermos que a lógica clássica segue princípios do que nós chamamos de lógica aristotélica. São princípios formulados pelo Aristóteles. E esses princípios, eles são três. O princípio do terceiro excluído é um importante princípio da lógica tradicional aristotélica. E ele diz que, dada uma sentença qualquer, ou essa sentença é verdadeira, ou a negação dessa sentença é verdadeira. E nenhuma terceira possibilidade é admitida. Uma leitura equivocada desse princípio é de que ele sugere que precisamos saber o valor de verdade de uma sentença qualquer. Isso não é verdade. Por exemplo, se nós consideramos uma conjectura matemática que não conhecemos a resposta como a conjectura de Goldberg, que nos diz que qualquer número par pode ser escrito como a soma de dois números naturais primos, pelo princípio do terceiro excluído, ou essa conjectura é verdadeira, ou a negação dessa conjectura é verdadeira. Ainda que não saibamos como responder a essa pergunta hoje, ou mesmo que nunca venhamos a saber. Isso quer dizer que esse princípio está dizendo que, independente de sabermos ou não a resposta para uma sentença, essa sentença tem valor de verdade ou falsidade. Um segundo princípio do sistema aristotélico é o que nós chamamos de o princípio da identidade. E o princípio da identidade, ela diz que todo indivíduo é idêntico a si mesmo e somente a si mesmo. Uma instância desse princípio é simplesmente dizer que o Edgar é Edgar e nada mais. Um terceiro princípio, e importante aqui nesse contexto, é o princípio da não contradição. Dada qualquer sentença, não pode acontecer que essa sentença e a sua negação são verdadeiras simultaneamente. Como instância desse princípio, caso consideremos a sentença Alfredo é professor de lógica, não é o caso que Alfredo é professor de lógica é verdadeira e Alfredo não é professor de lógica também seja. A lógica clássica, fundamentada nesses princípios, viveu um apogeu de desenvolvimento em meados do século XIX até o século XX, através de trabalhos de importantes nomes como Frege, Bull, Hilbert, Guedel, Russell, Tarsky e vários outros filósofos e matemáticos. Qualquer formulação da lógica que abdique ou negue algum desses princípios dá origem a uma lógica não clássica. Tais princípios permaneceram, depois de estabelecidos por Aristóteles, estáveis por diversos séculos, embora todos hoje sejam, em contextos e razões distintas, contestados, subtraídos ou negados. O professor Newton da Costa foi o primeiro brasileiro e um dos pioneiros do mundo a colocar de modo coerente, sistemático, preciso e original, o princípio da não contradição em disputa. E com isso ele estabeleceu uma lógica não clássica em que esse princípio não é válido. Mas quais seriam as razões e as motivações para o professor Newton abdicar de um princípio tão estável e sedimentado na história do pensamento humano? De uma perspectiva formal e bastante geral, podemos considerar que a lógica clássica é um tipo especial de sistema formal. E os sistemas formais são constituídos por quatro componentes, a linguagem formal, os axiomas lógicos e as regras de dedução, além dos possíveis axiomas não lógicos. Por questões de simplicidade, nos concentraremos apenas no caso proposicional, tanto no contexto clássico quanto no contexto paraconsistente. e interessados no contexto de primeira ordem para as lógicas paraconsistente, podem consultar os links que vamos colocar aqui na descrição do vídeo. Esses princípios, essas componentes, elas dão origem a noções importantes na lógica, como a ideia de teorema, demonstração, prova, consistência e assim por diante. E, a partir de uma lógica, nós podemos compor com novos axiomas, com axiomas da teoria em específico, para formar teorias matemáticas ou teorias de qualquer disciplina. Então, nós temos um sistema formal de lógica e axiomas de uma teoria, e essas duas componentes formam uma teoria matemática, por exemplo. Mas há um aspecto indesejado na noção de demonstração em sistemas formais clássicos. A presença de uma contradição nos força a concluir que qualquer sentença é um teorema. Ou seja, pode-se demonstrar, a partir de uma contradição, qualquer coisa. Um famoso exemplo desse tipo de raciocínio foi dado por um matemático inglês chamado D. Hardy, que diz que se 1 mais 1 é igual a 1, então eu sou o Papa. E ele demonstra isso com o seguinte raciocínio. Ele fala, eu sou 1, o Papa é um outro, 1 mais 1 é 1 e, portanto, eu e o Papa somos a mesma pessoa. Desse modo, a contradição seria um conceito equivalente à ideia de que um sistema expressa nada. Ele é trivial e, desse modo, os raciocínios matemáticos, qualquer que seja a teoria matemática, quando usamos a lógica clássica e nos deparamos com uma contradição, fazemos o que ficou conhecido como a explosão. Um sistema, ele explode, prova-se qualquer coisa a partir de uma contradição. Ou seja, uma contradição provoca a explosão do sistema. E, desse modo, algo como a conjectura de Goldbach seria tanto demonstrada quanto demonstrada falsa se houvesse uma contradição nos nossos sistemas matemáticos. Uma solução para evitar tais colapsos é fácil e imediata, mas inocua. Eu posso simplesmente dizer, proíba-se as contradições nos sistemas formais. Mas essa solução, ela é mais fácil de enunciar do que de implementar. E há duas boas razões para isso. Por um lado, se uma teoria matemática for interessante, uma teoria matemática expressiva que expressa coisas importantes, essa teoria não é capaz de estabelecer com seus próprios recursos que nela não há contradições. E esse é o resultado demonstrado por um matemático importante, um lógico importante, chamado Kurt Guedle. Por outro lado, a matemática é muito empregada na formalização de sistemas para análise de dados empíricos. Então, não ficaríamos surpresos caso surjam contradições em grandes quantidades de dados. Por exemplo, se um pesquisador médico encontra um certo grupo de sintomas e apontam um determinado tratamento, outros médicos podem, vendo os mesmos sintomas, apontar outra direção, porque eles têm dados diferentes. Ao manipular esses dados com sistemas formais e fundados na lógica clássica, o sistema irá explodir sempre que houverem esses conflitos. E a gente pode dizer que esses conflitos, essas contradições, elas podem ocorrer, ainda que não queiramos que isso provoque a trivialização do nosso sistema, da nossa teoria. Então, nesse momento, nós entendemos uma das grandes virtudes da lógica para a consistência elaborada pelo Newton. Tais lógicas, elas permitem que continuemos operando com os sistemas formais de modo significativo, ou seja, sem explosão, mesmo que ocorram contradições no sistema. Em outras palavras, o trabalho matemático pode continuar, mesmo que, porventura, sejam preciso considerar situações, ou mais precisamente, manipular sentenças, contraditórias. Mas, há um modo muito simples de permitir a presença de contradições na teoria sem trivializá-la. Basta excluir o princípio da não-contradição dos nossos princípios lógicos, mantendo, desse modo, o princípio da identidade e o do terceiro excluído. Mas, o poder expressivo dessa lógica, em que se simplesmente subtrai o princípio da não-contradição, seria muito diminuído. E muitas provas matemáticas importantes dependem, em certa medida, parcialmente ou totalmente, do princípio da não-contradição. Essas provas, elas são, em especial, as provas por contradição ou absurdo. São técnicas fundamentais no raciocínio matemático. Então, o esforço do professor Newton vai ser o de recuperar parte fundamental das provas por contradição, ainda que se tolere as contradições. Desse modo, além de remover as contradições, a não-contradição, Newton da Costa adiciona ferramentas importantes para recuperar a expressividade que nós temos na lógica clássica e se mantém ainda tolerante a contradições. A lógica paraconsistente, portanto, ela nos permite fazer uma distinção fina entre esses dois conceitos, o conceito de contradição e trivialização e o conceito de inconsistente e trivial. Uma teoria inconsistente, em um sistema clássico, ela é exatamente equivalente à noção de que T é trivial. E o professor Newton, com os seus sistemas, vai estabelecer uma distinção mais granular, mais fina, entre essas duas noções. Newton da Costa, portanto, nos ensina a distinguir as noções de contradição e trivialidade. Ele nos ensina a distinguir, importantemente, esses conceitos. Vejamos uma citação de um importante artigo de da Costa chamado On the Theory of Inconsistent Formal Systems, ou em português, sobre a teoria de sistemas formais inconsistentes. Normalmente, tentamos mudar as teorias inconsistentes para transformá-las em teorias consistentes. É claro que, sobre essa transformação, algumas propriedades características de uma dada teoria inconsistente devem ser preservadas. Por exemplo, os sistemas formais comuns da teoria dos conjuntos preservam certos traços da teoria ingênua de conjuntos e inconsistente. Porém, ele vai adicionar, no entanto, existem certos casos em que podemos pensar em estudar diretamente uma teoria inconsistente. Aparentemente, seria tão interessante estudar os sistemas inconsistentes como, por exemplo, as geometrias não euclidianas. Obteríamos uma melhor ideia da natureza de certos paradoxos. Poderíamos ter uma melhor compreensão das conexões entre os vários princípios lógicos necessários para obter resultados determinados, etc. Mas, se pretendemos fazer isso, então devemos construir novos tipos de lógica. Vamos, agora, começar a elaborar os aspectos técnicos dos sistemas propostos pelo da Costa. Vamos começar com a desiderado. Definir um sistema formal para consistente, que da Costa chama de CU, tal que 1. Nesse sistema, em CU, não é válido, em geral, o princípio da não-contradição. E, em segundo lugar, de duas sentenças contraditórias, não se conclui, em geral, a trivialização. Antes de começarmos a falar do sistema, vamos fazer algumas definições que vão simplificar o nosso linguajar. Então, vamos começar com a definição do Φ0. Quando anotamos 0 em uma fórmula, estamos nos referindo ao princípio da não-contradição em relação a essa fórmula. Ou seja, Φ0 é uma abreviação para dizermos não é verdade que Φ e não Φ. Além disso, nós temos a negação forte, que seria dizer que não vale Φ e o princípio da não-contradição é válido para Φ. Isso seria uma forma de recuperar a negação no sentido da lógica clássica. E definimos essas abreviações de modo a simplificar as nossas notações. E, por fim, dizemos que uma teoria T é trivial quando ela demonstra essa fórmula. A fórmula que diz Φ e não Φ e, além disso, dizemos que a não-contradição vale para a fórmula Φ. Então, isso seria aquilo que faria uma teoria ser trivial. Vamos demonstrar que isso acontece de fato no sistema C1, mas, por enquanto, tenhamos isso em mente. Façamos agora uma observação antes de adentrarmos nas especificidades do sistema C1. Uma observação importante é dizer que a ideia de implicação não vai funcionar como ela funcionava na lógica clássica. Ou seja, dizer que α implica β não é necessariamente equivalente a dizer que não α ou β. Dito isso, vamos agora continuar com a especificação do sistema C1 de Dacosta. Vamos dizer quais são os seus axiomas e regras, certo, para o sistema C1. Vamos anotar em branco aqueles axiomas que também são válidos na lógica clássica e os axiomas adicionais do sistema Dacosta vamos anotar em amarelo. Então, nós temos como princípio que naturalmente vale na lógica clássica de que a dupla negação pode ser eliminada, certo? Então, é isso que diz o primeiro. O segundo diz que se a não contradição vale para a fórmula α, então a não contradição também vale para a fórmula não α. Ou seja, se nós temos que a não contradição vale para uma fórmula, ao compor ela com a negação, isso também vai ter a propriedade de que a não contradição vale para ela. Continuamos com alguns outros axiomas. Nós temos um axioma tradicional da lógica, que é o α implica β implica α. Temos também a eliminação da conjunção, que é α e β, podemos pegar somente uma delas, certo? Se vale duas coisas, então vale uma e, em segundo lugar, vale a outra, certo? α e β, então posso concluir α. α e β, então posso concluir β. Mais ainda, nós temos que a bola, o operador zero, ele compõe com a conjunção, a disjunção e a implicação. Então, se nós temos que a não contradição vale para uma fórmula, ou vale para duas fórmulas, ao compor essas fórmulas, eu vou obter fórmulas para as quais vale o princípio da não contradição. E essa é a forma que o da Costa encontrou de fazer uma intermediação, um princípio intermediário entre a não contradição e a simples negação da contradição. Então, continuemos com mais algumas regras. Nós temos o terceiro excluído, α ou não α, e, além disso, algumas regras sobre a implicação. Nós temos que se vale α, então β implica α e β. Nós temos que α implica α ou β, adicionar a conjunção não altera a verdade de alguma coisa. Nós temos também a regra oposta, a regra que diz se eu posso adicionar a disjunção do lado esquerdo e do lado direito. Nós temos mais também algumas regras que têm relação com a distributividade. Nós temos α implica γ, então, se α, se β implica γ, então α ou β implica γ. Isso também é uma regra tradicional da lógica clássica. E, mais ainda, por fim, nós temos essa importante regra do sistema da Costa. Note que essa última regra é fundamental para que possamos recuperar, para alguns casos, as provas por contradição. Vamos tentar ler em mais detalhes o que está acontecendo nessa fórmula. O que se está dizendo aqui é o seguinte, se o princípio da não contradição vale para a fórmula β, então acontece o que vemos à direita. Mas vejamos o que está acontecendo à direita. É exatamente a descrição de uma prova por contradição sobre β. Isso quer dizer, se α implica tanto que β, tanto que não β, certo? Então, ao supor α, provamos β e ao supor α, provamos não β, então nós podemos concluir que não α é verdadeiro. Ou seja, a partir dessa contradição em específico, nós podemos obter que não α. Isso recupera a parte significativa das provas por contradição dos sistemas formais clássicos. E, por fim, a regra de modus ponens para fechar a descrição do sistema. Nós temos a distributiva para implicação e a regra de modus ponens. Vamos agora observar brevemente algumas das regras derivadas que nós podemos obter no sistema da Costa. Como regras derivadas, nós temos a versão internalizada de cada um de seus axiomas. Por exemplo, a partir da hipótese α e da hipótese β, podemos concluir α e β. A partir da hipótese α e β, podemos concluir α. Podemos concluir também β a partir da hipótese α e β e outras conclusões naturais, como α nos permite concluir α ou β, β nos permite concluir α ou β. E não, não, α nos permite concluir α. Além disso, nós temos que é válido que, se obtemos β a partir de uma série de axiomas e uma fórmula α, então obtemos a implicação α implica β a partir de somente aqueles axiomas. Isso é o que nós chamamos, tradicionalmente, de teorema da dedução. E valem algumas outras regras que não vamos entrar em detalhes aqui. Vamos demonstrar, de modo breve, a regra que diz que, se temos não, não α, podemos concluir α. Como que funciona isso? Essa é uma prova simples. Começamos com a hipótese não, não α. Seguimos com a introdução de um axioma. O axioma que diz que não, não α implica α. E concluímos, por modus ponens, que vale α. Nesse caso, vamos dizer que α é concluído a partir da hipótese não, não α. Vejamos algumas questões importantes de se tratar ao comparar o sistema clássico com o sistema C1 de Dacosta. Vejamos que, nesse caso, nós vamos ter que a fórmula que diz não, não α implica β, ela é tanto teorema na lógica clássica como na lógica C1. Porém, a implicação na direção contrária é válida na lógica clássica, porém, não é válida no sistema C1 de Dacosta. Para verificarmos que α implica não, não α, não vale no sistema Dacosta, temos que observar como que vai funcionar uma semântica para o sistema C1 de Dacosta. E para isso, nós vamos fazer uma tabela de verdade em três valores para o sistema Dacosta, certo? O sistema C1. Observe o seguinte, os valores 1 e 2, eles são o que chamamos de valores designados, ou seja, são valores que entendemos dentro do sistema como valores verdadeiros. E no caso, temos três valores, 1, 2 e 3, e somente o valor 3 é considerado falso. 1 e 2 são valores considerados verdadeiros. Então, vamos definir como que os operadores vão compor esses valores de verdade. Nós temos, então, aqui nessa tabela, todos os valores possíveis de combinações entre α e β. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Agora, vamos observar como que esses valores se compõem para cada um dos conectivos. Nós temos, então, que α implica β, ele vai ser verdadeiro em todos os casos, exceto 2. Quais seriam esses dois casos? Quando nós temos como hipótese um valor 1 ou o valor 2 e o valor da conclusão do β, nesse caso, vai ser 3. Somente nesse caso, a implicação vai ser falsa. E em todos os demais casos, nós vamos ter valor 1. Para a conjunção, vamos ter uma situação parecida. Nós temos que a fórmula α e β, ela vai ter valor 1, toda vez que pelo menos uma das fórmulas tiver valor 1 ou se as duas fórmulas tiverem valor 2. É isso que nós observamos aqui nas linhas 1, 2, 4 e 5. Pelo menos um valor é 1 ou ambos os valores são 2. Agora, a disjunção, que vai ser verdadeira em todos os casos, exceto o caso em que ambas as fórmulas têm valor 3. Ambas as fórmulas são falsas. Por fim, nós escrevemos a tabela para a negação, que vai levar 1 em 3, 2 em 1 e 3 em 1. De um certo modo, o que está acontecendo aqui é que o valor 1 é um valor verdadeiro seguro, o valor 3 é um valor falso e o valor 2 é um valor verdadeiro, porém ainda um pouco inseguro. Você poderia imaginar desse modo se isso te ajuda. Agora, nós deixamos como exercício, ou vocês podem acreditar, que ao definir a tabela de verdade desse modo, todos os axiomas do sistema C1 vão ser validados. Ou seja, se Φ é um axioma, o valor de verdade obtido para a fórmula Φ, independente dos valores das subfórmulas atômicas que acontecem no axioma, vai ter valor 1. Isso é importante para usar isso em uma demonstração. Isso, de um certo modo, vai garantir a correção do nosso sistema. Vejamos agora um exemplo importante a ser tratado aqui. Vamos fazer o seguinte argumento. Nós sabemos que, de acordo com a tabela que acabamos de escrever, o valor de verdade dos axiomas de C1 é 1. E, além disso, os valores de verdade 1 e 2 são preservados pela regra de dedução modus ponens. Entretanto, vamos verificar agora que a tabela de verdade não valida que α implica não α. Vamos ver como isso acontece? Vamos fazer, usar a tabela de verdade para determinar esses valores. Então, nós fazemos a tabela para o α, que pode assumir 3 valores de verdade, 1, 2 e 3. Não α, nesse caso, vai assumir os valores 3, 1 e 1. E não não α vai novamente inverter e vamos ter 1, 3 e 3. Note agora que a fórmula α implica não não α, ela vai ser falsa, no caso, terá valor 3, para o caso em que α é 2 e não não α é 3. E isso é dado pela tabela de verdade que nós acabamos de ver. Basta voltar aqui um pouco no vídeo e você vai ver que, na tabela da implicação, nós temos que 2 implica 3, tem valor 3. E, portanto, nesse sistema não pode ser demonstrado que α implica não não α. Esse é um exemplo muito importante. É assim que nós vamos demonstrar que algumas coisas não podem ser demonstradas em C1, no sistema C1 de Dacosta, certo? Então, nós temos que C1 demonstra que não não α implica α, porém, não demonstra que α implica não não α. Vamos continuar com a análise mais aprofundada do sistema C1. Em C1, não é válido, em geral, o princípio do terceiro excluído. E, para concluir isso, nós precisamos simplesmente encontrar valores de verdade para uma fórmula Φ, de tal modo que o princípio da não contradição vai assumir valor falso. O que fazemos para isso? Tomamos uma fórmula Φ qualquer que tenha valor de verdade 2. Lembra, isso é verdadeiro, porém, não 1. 1 seria o máximo, o melhor valor. 2 é verdadeiro, porém, ainda não 1. No caso, não Φ, pela tabela, vai nos dar valor 1. E, além disso, a conjunção entre essas duas fórmulas vai ter valor 1. Nesse caso, ao aplicarmos a negação sobre essa fórmula, vamos obter 3. E, portanto, o princípio da não contradição ou a fórmula não vale Φ e não Φ, ela assume valor falso para essa tabela de verdade. Vejamos agora como usar essa composição de valores para demonstrar que, em C₁, podemos ter contradições sem gerar trivialização. Observe que queremos provar que Φ e não Φ não demonstra qualquer que seja a fórmula Φ. E, para isso, vamos usar um conceito muito importante em lógica, que é a ideia de completude e correção. Nesse caso, o que nós queremos é a correção, que significa que, se em C₁ nós demonstramos que uma fórmula segue de um conjunto de premissas, Então, se temos um conjunto de valores de verdade que valida os antecedentes, o conjunto de hipóteses, então, aquilo que se segue à conclusão também deverá ter valor verdadeiro, ou seja, valor 1 ou 2. No caso, a tabela que nós apresentamos é correta em relação ao sistema C₁. Então, nós podemos usar isso para demonstrar que existem Φs que não são demonstradas por essa contradição. Vejamos o que acontece. Se nós atribuímos valor de verdade 2 para a fórmula Φ, então, teremos que não Φ tem valor 1. E, nesse caso, as hipóteses presentes no caso que estamos analisando são todas verdadeiras. Tanto 2 representa um valor verdadeiro quanto 1 representa um valor verdadeiro. E, nesse caso, nada se diz sobre a fórmula Φ. E, portanto, ela poderia assumir qualquer valor. Então, se o sistema C₁ demonstrasse que vale a explosão, seria necessário que o fato de existir essa contradição forçasse que a fórmula Φ fosse verdadeira. Porém, isso não acontece. E, nesse caso, nós temos um sistema que não trivializa para qualquer caso. Apesar disso, nós temos que contradições fortes trivializam o sistema C₁. E isso está ligado à ideia de que recuperamos parcialmente o princípio da não contradição. Então, apesar de existirem contradições que não trivializam o sistema, ainda existem contradições que, sim, trivializam o sistema. E vamos demonstrar que isso acontece para uma fórmula geral, certo? Ou seja, se temos Φ e negação forte de Φ, podemos, de fato, concluir qualquer fórmula β. Ou seja, o sistema é trivial. Primeiro, vamos observar o seguinte. Se temos como hipótese α e negação forte de α, vamos usar a hipótese e expandir pela sua definição. Lembra, não forte, a negação forte, ela diz que não vale a fórmula e a fórmula satisfaz o princípio da não contradição, ou α0. α0, certo? α0 ou bola. Nesse caso, nós expandimos novamente a fórmula a partir da regra simplesmente de que se temos uma conjunção de coisas, se temos que vale A e vale B, então podemos concluir A. Isso é o que nós chamamos de regra derivada 2, que foi elencada mais atrás aqui no vídeo. Então, nós podemos concluir α-bola a partir dessa conjunção de três coisas. Continuamos expandindo o que significa a fórmula α-bola, que é não vale que α e não α. Nesse caso, nós simplesmente usamos a definição de α-bola. Agora, vamos elencar aquele axioma especial que nós dissemos anteriormente, que é que se vale o princípio da não contradição para uma fórmula α, então, se derivamos uma contradição em α, podemos fazer a prova por contradição, ou concluir a negação da fórmula que usamos para obter a contradição. No caso, vamos usar a fórmula α e a fórmula não β no axioma em específico. Agora, como nós temos já em 3 que vale a fórmula α-bola, então, podemos concluir a parte direita que vemos em 5 por modus ponens, certo? Usamos modus ponens sobre 3 e 5. Agora, vamos introduzir um axioma também importante, que é o axioma que diz que α implica α, não β implica α. Esse axioma vai ser usado, se você observar aqui, para obter a condição do que temos em 6. Nós temos, então, α, porque nós temos em 2 α e temos não α e temos α-bola. E em 7, vamos usar α para obter não β implica α. Então, vamos continuar aqui com a demonstração. Nós temos, então, α pela regra derivada 2 sobre aquela fórmula inicial, e agora nós temos não β implica α usando modus ponens sobre 8, que acabamos de obter, e 7, que é o axioma que dizia α implica não β implica α. Agora, lembra que não β implica α estava na condição do que tínhamos em 6. E, portanto, nós obtemos o lado direito daquela implicação. Agora, usamos novamente a estrutura do axioma α implica β implica α. Só que agora usamos não α e não β nesse axioma, como também temos pela regra derivada 2 e não α, a partir das nossas hipóteses, então, nós vamos concluir não β implica não α. E isso, observe, é a condição da implicação em 10. Nós obtemos, portanto, não não β. Nós obtemos isso por modus ponens. Agora, lembra, nós tínhamos também o axioma que dizia que não não β implica β. A dupla negação pode ser eliminada. Lembra, ela não pode ser introduzida, mas ela pode ser eliminada. E agora, por modus ponens, obtemos finalmente que vale β. Note que β é uma β qualquer, é uma fórmula β qualquer. Então, nós obtivemos uma fórmula β qualquer a partir dessa contradição forte. Certo? Então, nesse caso, existem contradições que trivializam o sistema C1. A ideia de da Costa é fazer, de um certo modo, que tenhamos algo como uma hierarquia, que é o que veremos agora. Note que, no sistema de da Costa, podemos entender a lógica clássica como o C0. O C1 seria exatamente aquele sobre o qual, para obtermos as provas por contradição, nós temos como pressuposto φ-bola. Agora, nós podemos introduzir o φ-1. Nós tínhamos o φ-bola ou φ-0 e agora nós temos o φ-1, que vai ser o φ-0 e o φ-0-0. Ou seja, não só vale o princípio da não-contradição para φ, como vale o princípio da não-contradição para o princípio da não-contradição sobre φ. Certo? Isso é o que vai oferecer a hierarquia das lógicas propostas por da Costa. Veja, expandindo isso para a fórmula completa, nós usaríamos a definição do zero, da operação zero, e expandiríamos de novo para obter a fórmula que representa a φ-1. Note que ela é bem complicada, mas ela tem uma semântica razoavelmente compreensível. Por isso, é muito razoável introduzirmos essa notação para simplificar. Nós podemos, de fato, entender o que está acontecendo, apesar de que a escrita completa dela é bastante complicada. Note que, nesse caso, agora os axiomas vão ser substituídos para os sistemas que nós chamaremos de sistema CN. Para qualquer que seja o CN, nós temos o C₀ como a lógica clássica, o C₁ como o sistema que nós acabamos de estudar, e o C₂, C₃, C₄ e assim por diante, vai ser simplesmente substituir as ocorrências de φ₀ por φN nos axiomas. Então, a axiomatização de todos esses sistemas vai seguir um padrão bastante claro e estabelecido a partir do sistema C₁. E, desse modo, nós vamos ter resultados muito semelhantes. A contradição forte sobre esses sistemas vai ser definida de um modo muito semelhante. Nós temos, então, a nova axiomatização que vai substituir os axiomas da forma como escrevemos aqui. vai ser simplesmente tomar os axiomas especiais de C₁ e substituir eles por suas versões com o N ao invés do zero. Note, nesse caso, que nós vamos ter a não contradição para cada um desses sistemas. E, mais importante que isso, nós vamos ter que, qualquer que seja o N, o sistema Cₙ, ele satisfaz a desideratas 1 e 2. Ou seja, eles são tais que não valem geral o princípio da não contradição e ele não trivializa. Mais do que isso, Cₙ é mais tolerante do que todos os Cₙ que vêm anteriormente. Então, podemos observar do seguinte modo, podemos pensar do seguinte modo. C₀ é um sistema absolutamente intolerante a contradições. C₁ é um sistema intolerante a contradições, mas ele já permite que algumas contradições aconteçam sem que se trivialize. E, à medida que vamos aumentando o valor N, vamos sendo mais e mais tolerantes à contradição, porém, vamos perdendo um pouco de expressividade, certo? Então, desse modo, nós temos essa hierarquia de sistemas. O C infinito seria exatamente o sistema equivalente a simplesmente retirar o princípio da não contradição do nosso sistema. Por fim, vamos falar um pouco das aplicações da lógica paraconsistente desenvolvida pelo Dacosta. Desde a sua criação, a lógica paraconsistente tem sido estudada e ampliada por gerações de lógicos brasileiros e não brasileiros, que têm produzido dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos e livros didáticos em profusão. Quanto aos temas desses trabalhos, variam desde estudos de propriedades lógicas, metalógicas, fundacionais dos sistemas paraconsistentes, até aplicações em matemática e ciências aplicadas, como computação. Como exemplo de aplicações em lógica, os sistemas paraconsistentes de Dacosta inspiram e motivam as lógicas da inconsistência formal de João Marcos, Marcelo Conilho e Valta Carnielli, que tem link aqui na descrição. Também os sistemas do Otaviano, como J3, e como exemplo de aplicações em matemática, há a teoria paraconsistente de conjuntos desenvolvida pelo professor Newton, com colaboradores, e uma versão do cálculo diferencial e integral desenvolvida pela professora Ítala do Otaviano, com mais colaboradores. Em áreas aplicadas, a lógica paraconsistente tem sido empregada em economia, computação, teoria dos jogos. Mas esses são temas para vídeos e séries futuras. Por ora, esperamos ter dado um gosto do trabalho original, criativo e amplamente reconhecido do professor Newton Dacosta. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Um forte abraço e até a próxima.